Questão muito legal aí do Enem PPL. Para o principiante em corrida, foi estipulado o seguinte plano de treinamento diário. Correr 300 metros no primeiro dia e aumentar 200 metros por dia, a partir do segundo. Para contabilizar seu rendimento, ele utilizará um chip preso ao seu tênis, para medir a distância de corrida nos treinos. Considere que esse chip armazena em sua memória no máximo 9,5 km de corrida caminhada, devendo ser colocado no momento do início do treino e descartado após esgotar o espaço para a reserva de dados. Se esse atleta utilizar o chip desde o primeiro dia de treinamento, por quantos dias consecutivos esse chip poderá armazenar quilometrais nesse plano de treinamento? Galera, eu tenho que garantir que ele armazenou. Então qual é a ideia? Será que isso é uma PA? É. Por quê? Porque a razão é 200, ou seja, ele sempre aumenta 200 metros de um dia para o outro. PA, sempre aumentando a mesma coisa. A razão é 200, o A1 é 300, por quê? Porque é o que ele corre no primeiro dia. Então eu tenho um cara que corre 300 metros no primeiro dia, e vai aumentar 200 metros nos dias consecutivos, sempre 200 metros. Então o meu A1 é 300, a razão é 200. E cada termina PA representa a distância percorrida em cada dia. Assim, a distância percorrida em um dia N é... Aí você me pergunta, mas por que você está fazendo assim? Porque eu não sei quantos dias ele vai correr. Se eu não sei quantos dias ele vai correr, eu tenho que saber qual é a distância que ele percorre em um dia qualquer. É a nossa N. Como é que a gente acha o A N? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o A1? 300. N menos 1 vezes a razão que é 200. Quando você faz isso aqui, gente, essa é a distância percorrida em um dia qualquer, 100 mais 200 N. Observe que tem sentido. No primeiro dia ele anda 100. No primeiro dia ele vai andar 300. 100 mais 200 vezes 1. No segundo dia ele vai andar 500. 100 mais 200 vezes 2. No terceiro dia ele vai andar 100 mais 600, 700. Ele começa com 300 e vai andando 200 metros a mais de todos os dias. Começa com 300, depois com 500, depois com 700, depois com 900. Esse é o nosso A N. O que é a N? É a distância percorrida em um dia qualquer. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá certo? Aí você consegue achar a distância percorrida naquele dia. Só frisando. Primeiro, novamente, 300. Primeiro dia. Se você faz N igual a 1, você acha que 300 metros realmente é o A1. Ok. O que ele quer na questão? Ele diz que a distância total que o chip resista vai ser 9500. Só que essa distância total é a soma de todas as distâncias a cada dia. Gente, o chip vai resistir a soma dos termos da PA. E essa PA é a distância que ele percorre a cada dia. A1 mais A2 mais A3. Ah, acho que eu entendi. Então vamos lá. A distância deve ser inferior a 9,5 quilômetros, que evidentemente é 9500 metros. Ou seja, a soma de todos os termos da minha PA tem que ser menor ou igual a 9500, para que o chip resista. Então eu já sei quem é o A1. O último termo eu não sei, porque ali o incógnito é N. Ah, agora eu entendi, Carlos. Você teve que colocar o AN em função de N, porque a incógnito é N, número de dias. Você não sabe o último, mas você sabe que ele se relaciona com o número de dias. Não é verdade? Achei o AN. Então a 1 é 300, o AN é 100 mais 200N, e a condição é que a soma seja menor ou igual a 9500. Então, utilizando a nossa fórmula da soma, para que a gente possa calcular o número de dias, teremos o seguinte. O primeiro mais o último, dividido por 2 vezes N, tem que ser menor ou igual a 9500. Quem é o primeiro? 300. Vamos lá, ó. Primeiro termo, 300. Quem é o último? Calculei o último. Quer dizer, o último, porque eu não sei qual é o dia. Então o nosso último aí é 100 mais 200N. Aí aqui, ó, 100 mais 200N. Caralho, vamos desenvolver isso aqui com muita calma, sem a ferreira. 300 mais 100 é 400, mais 200N. Vezes N. Esse 2 eu já vou passar para o outro lado, 19.000. Ter feito assim, ficou 9500 vezes 2, 19.000. Então, vamos pegar isso aqui e vamos desenvolver agora. Quando desenvolvemos, ó, repetindo a expressão anterior, 400 vezes N, 400N, 200N vezes N, 200N ao quadrado, menor ou igual a 19.000. Vou passar 19.000 para o outro lado, 200N ao quadrado mais 400N menos 19.000, menor ou igual a 0. Se eu dividir tudo por 200, para simplificar, ficar mais fácil de achar o N, eu tenho N ao quadrado mais 2N menos 95, menor ou igual a 0. Ora, gente, isso aqui é uma inequação do segundo grau. Então, como o coeficiente N ao quadrado é positivo, vai ficar mais extra raízes e menos dentro das raízes. Vamos achar as raízes primeiro, utilizando básica. Quando você usar o delta, eu vou deixar para você fazer isso. Pega aí, gente, calma o delta aí, bem legal. Quando você encontrar as duas raízes, você vai encontrar o N1, menos 1, menos 4, raiz de 6. É, a gente vai dar essa raízes e pode fazer o delta aí, para você ver. E o N2 é menos 1, mais 4, raiz de 6. Então, na inequação, N1 e N2, positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro. Ele não quer os menores? Então, a resposta tem que estar entre 1 e N2. Ora, essa daqui não serve porque não existe número de dias negativos. Está tudo menos aqui. Então, a resposta que vai servir vai ser essa. E aí, gente, vem um detalhe do Renem. Preste atenção. O aluno sabe mais ou menos quanto é a raiz de 6. Isso não foi dado no enunciado. Então, é importante que você fique ligado nisso aí. A raiz de 6, você faz com a tentativa. 2,1 vezes 2,1, 2,2 vezes 2,2. Eu coloquei uma aproximação aqui, 2,45. Mas poderia ser 2,4, tá? Isso é só uma aproximação. Então, quando você faz a conta, ao menos 1, mais 4, vezes 2,45, dá 8,8. Ou seja, ele não consegue chegar no nono dia. O máximo vai ser 8. Mesmo que eu encontrasse 8,9, eu não arredondaria para 9. Porque o chip, ele acaba antes do término do nono dia. E aí não pode, porque ele tem que garantir o que ele resistiu. Até o oitavo. Se ele for para o nono, ele não vai resistir corretamente. Por isso que a resposta é 8. Portanto, aí uma questão belíssima, letra B. Então, se liga. Você tem que estar atento a isso. Quando você pegar uma questão desse tipo, em que ele dá a soma total, e você não conseguirá saber quem é o último, a sua incógnita é o N. E vai ter que chegar na equação do segundo grau pela forma da soma. Tá bom? Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.